Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Então, para explicar um pouco a respeito desse canal, eu queria dizer que esse canal gira em torno de uma série de conversas, de entrevistas com curadoras e curadores que trabalham com artes visuais no Brasil ou mesmo fora do Brasil. Então, é um canal que ele tem conversas com curadores brasileiros que vivem no país, curadores brasileiros que vivem fora do país também, e curadores estrangeiros que trabalham aqui já há algum tempo. E é um casal, é mole? E é um canal também que preza diversidade geográfica, geracional e de práticas curatoriais. Bom, dito isso, já começando a ser dessa maneira tão bem-humorada, digamos, do Sob da Câmara, a gente tem a presença muito ilustre hoje, queria agradecer o tempo dele, a disponibilidade e tudo mais, e queria manter uma tradição milenar aqui desse canal, e pedir para ele, por favor, se apresentar para a gente brevemente. Então, boa tarde, Rafael. Muito obrigado pelo convite. Eu achei o projeto superinteressante, estou supercontente de participar e de estar aqui nessa conversa com você. Bom, eu sou o Ivo Mesquita, e eu, assim como vamos falar, eu sei que vamos fazer as perguntas serão histórias, eu simplesmente costumo me apresentar como escritor e curador independente que mora em São Paulo. Muito bem. Acho que é um ótimo começo. Ivo, enfim, obrigado por você estar aqui nesse projeto da série de entrevistas. Queria também manter uma segunda tradição aqui nessas conversas, que é começar de uma certa ideia de começo, digamos. Então, eu queria te perguntar como que se deu essa sua relação com as artes, no sentido amplo, antes da sua entrada na universidade, ou seja, na sua infância e adolescência. A primeira vez que fui ao Rio, fui com meus avós, e eu tinha 11 anos, e fui ao Museu Nacional de Belas Artes, e vi o quadro Último Tamoio, e isso me impressionou profundamente, além de ter impressionado muito todo o ambiente do museu, e, sobretudo, e, sobretudo, a quantidade de luz que havia naquele lugar e tudo mais. Não que eu desconhecia esse arte, porque a casa das pessoas da minha casa, da minha família, tinha quadros, mas não era uma coisa, um assunto, entendeu? Era parte da casa, ponto. Mas eu fiquei muito impressionado com o quadro e com o museu. Depois, anos mais tarde, já mais em torno dos 15 anos, eu fiquei amigo da Juliana, que era filha do Diprete, que é um pintor, entendeu? Então eu via ele trabalhando, ia na casa dela, e era uma casa que tinha... Eu não via tantos assim, às vezes tinha um artista lá, um outro artista, entendeu? Mas ela tinha toda uma... O pai estava sempre com um guarda-pó, assim, de pintor, entendeu? Coisa assim, entendeu? Assim, era isso, eu sabia disso. E, por conta disso, por exemplo, eu fui na primeira Bienal em 1965, entendeu? E fui com ela, entendeu? E a gente visitou, e eu me lembrava de umas pinturas negras, entendeu? A Pistina impressionaram aquelas pinturas negras, que eram os sulages de um lado, e o Gottlieb do outro, entendeu? Que eram artistas que estavam expondo naquela Bienal. Mas também... E depois, assim, foi muito interessante que eu voltei daí, na Bienal seguinte, de 1967, já como um programa do colégio que eu estudava, quer dizer, entendeu? E foi curioso porque foi um... Eu achei interessante. É a Bienal de 1967, a grande Bienal, assim, pop, tropicalista, enfim. É a última grande Bienal ali, digamos, daquela primeira etapa da história da Bienal. E depois tem a de 1969, já é a Bienal do Boycott, internacional, então. Então, tinha as popes, era fantástica mesmo, entendeu? E eu gostei tanto que eu voltei uma segunda vez lá. Entendeu? Eu quis voltar lá, né? Quer dizer, acho que foi por aí que eu fui descobrindo, entendeu? Assim, eu entrei na USP, na Escola de Comunicações e Artes, na ECA. Eu sou da terceira turma da ECA, assim, entendeu? E aí era aquela sala que tinha 100 alunos, entendeu? E era a escola... E, na verdade, a Escola de Comunicações era a escola de... É o que se tornou a escola de... É o que eu chamo de escola de comunicações e artes, né? Quer dizer, tem o departamento de cinema, de teatro, de música, de artes plásticas, entendeu? E eu fui lá para fazer jornalismo. E aí, por exemplo, nesse primeiro ano que eu estou na universidade, eu me inscrevi justamente com a minha amiga, a filha do Diprete, entendeu? A Juliana, para fazer o curso de monitor na Bienal. Naquele tempo chamavam-se monitor, os educadores, os guias da Bienal. A gente era monitor. E foi o primeiro curso de sala da arte que eu fiz. Quer dizer, na escola, na Comunicações também, eu tive curso de sala da arte. Era uma disciplina no primeiro ano da escola, entendeu? Era uma professora espanhola fantástica. Também foi muito importante. Eu nunca esqueci o nome dela, a professora Marisco Dery. Ela era uma mulher, era no voo, era magra, alta, tinha o nariz com o peito, usava umas roupas roxas. Era muito incrível. Eu só tinha tido professor homem e, muitas vezes, padre. Enfim, eu fiz esse curso e fui monitor. Daí eu comecei a ter contato com os artistas, com outras pessoas, com coisas assim. E fui me interessando. Aí eu entrei... Eu conheci... Isso foi em 69, essa Bienal que eu fui monitor. Em 70, teve uma Bienal, a Bienal, depois da Bienal de 68, com o boicote de 69, a Bienal entra numa crise, porque ela perde todo o prestígio que ela tinha acumulado de duas décadas já, vai por água abaixo por conta do golpe militar e da censura e de tudo mais. Além do que, a própria Bienal fica meio sem alternativa. Ela vai cada vez mais se aproximando de um processo de institucionalização, que naquele momento significava uma aproximação do governo federal, como financiador da cultura. Então, a Bienal torna-se uma espécie de vitrine de relações internacionais do Brasil, durante os anos militares. Mas para o bem e para o mal, sempre. A Bienal é uma coisa que tem sempre isso. E tinha uma Bienal nacional, e aí eles me convocaram. Eu estava ainda na faculdade, e eu queria ser monitor de novo para a Bienal Nacional. E fui lá, para a Bienal Nacional, eu fui, ganhava uma grana, aquela coisa que eu trabalhava. Mas lá, naquele momento... Só que era um tédio, porque não tinha a Bienal Nacional. Ser monitor era assim. Claro que vinham alguns ônibus, tinham alguns grupos que marcavam, mas não era essa coisa popular. A gente ficava monitor das duas às seis, que era o turno. Assim tinha que chegar uma. A gente ficava lá. Por exemplo, naquele tempo, eu me lembro de mais de uma vez a gente subir em frente àquela esfera, aquela semisfera que tem lá, que é a coisa da OCA, para ver o pôr-de-sol desde lá de cima. Os monitores saiam de lá, grupos de cinco, oito monitores, subiam para o lado de lá, e ficavam lá em cima. Não tinha público. Mas, em 1969, em 1970, quando teve essa Bienal Nacional, também tinha menos público ainda. A Bienal Internacional era uma tradição. A primeira Bienal Nacional, nenhuma. Aí, acontecia no MAC, que naquele momento era, já desde 1963, e por muitos anos foi até a transferir para a sede atual deles, o MAC era lá no terceiro andar do prédio da Bienal. E lá teve uma exposição que, para mim, foi uma revelação. Eu fiquei impressionado com o que eu vi, comparado com o que eu vinha vendo na Bienal Nacional e que tinha visto na última Bienal do Burcote, que não deixava, que tinha coisas bem interessantes, sim. Eu ainda lembro delas. Mas era uma exposição que era o Zé Rezende, o Carlos Fajardo, o Luiz Paulo Baravelli e o Frederico Nasser. Era uma exposição que vinha do Rio de Janeiro, que já tinha sido apresentada no MAM do Rio, e que estava sendo apresentada no MAC, e que era uma coisa que eu fiquei chocado com o trabalho, impressionado, assim, parado. E aí me falaram que eles tinham uma escola de arte, que eles tinham aberto uma escola de arte. Eu procurei e me inscrevi e fui para lá. Eu ia para a faculdade de manhã, à tarde eu ia lá para a escola de arte. Era um outro modelo, não era uma escola institucional, era uma escola de artistas, em regime de ateliê, estúdio, muita conversa, e uma biblioteca muito legal, uma biblioteca de arte contemporânea muito legal. E ali, então, eu fiquei três anos estudando, trabalhando com eles. Dois anos, que era um curso regular, e depois ainda fiz um pouco de uma, que eles chamaram de especialização que tinha. Mas você ia lá e fazia seu trabalho, você trabalhava em um regime bem de ateliê, com a supervisão de um ou dois deles, ou tinha um sucesso ator. E era uma convivência muito boa, porque era um grupo... A biblioteca era muito melhor, por exemplo, do que a biblioteca que tinha na universidade. Porque era uma biblioteca de arte contemporânea. Eles eram caras... Eles eram ligados ao Wesley, então tem todo esse espírito cosmopolita. Então, por exemplo, tinham catálogos de exposições do ano anterior. Eu não criei catálogos bons, catálogos históricos, livros de referência importantes. Enfim, foi ali. Foi ali que eu desisti um pouco da minha carreira. Só que fui treinado para ser artista. Particularmente, eu gosto de pintura, entendeu? Você pinta ou não? Não, não, não. Eu pintava na época. Cheguei a participar de salão e ganhei prêmios. Ganhei um prêmio, desculpa. Também, em 1969, em 1970, um pouco antes de... Eu fui à Europa pela primeira vez, em janeiro de 1970. Eu fui à Europa pela primeira vez. E aí que eu conheci... Quer dizer, eu já conheci, já tinha estado no MASP, desculpa. Eu esqueci de pular. Eu pulei uma coisa superimportante só para falar, porque... É o seguinte. Quando eu estava ainda no colégio, em 1968, o meu colégio era na Vila Paulista, o Colégio São Luís. E aí a gente foi convidado a ir ver a rainha Elizabeth II, que vinha inaugurar o MASP, o novo prédio do MASP. Então a gente foi lá levar a bandeirinha do Brasil e da Inglaterra, entendeu? Para ver a rainha, que ia visitar o MASP. Mas eu fui curioso, porque eu já tinha ido na Bienal e fiquei curioso de ver como era o novo museu, entendeu? E eu fui com um amigo, a gente foi lá, visitei, vi a coisa dos cavaletes ali, bobaros. Eu fiquei assim... Eu tinha uma ideia, eu tinha uma ideia de como seria um museu clássico. Aquilo, para mim, foi uma surpresa. Mas eu também vi a exposição. Depois, na sequência, eu vi também a mão do homem brasileiro, que foi abril depois já. Isso já foi um pouquinho depois dessa inauguração de 1968. Então também já teve um momento ali que foi esse primeiro contato com o museu e que não era aquela coisa. Quando eu fui à Europa, que eu tive o primeiro contato. O primeiro museu que eu visitei foi o Museu do Prado. Quer dizer, eu já tinha um interesse em todos os lugares que eu fui, ainda que eu estivesse viajando num pequeno grupo de amigos, que tinham certos guias, e coisa assim. Nos momentos livres, eu sempre ia visitar algum museu ou mais museus numa cidade. Aquela viagem teve muito esse papel. Até porque foi uma viagem bastante longa e passando por muitos lugares, mas não correndo, mas tendo tempo de poder visitar algumas coisas. Então foi muito importante para mim. E, na volta, quando voltei, comecei a ir à Escola Brasil. Também tive isso. Eu me formei em jornalismo e fui trabalhar em assessoria de imprensa. Era legal porque eu ganhava bem e permitia que eu continuasse tentando uma carreira de artista. mas, depois de um ano e meio, dois anos, nesse trabalho, dentro de dois anos, resolvi voltar para a escola. Então me matriculei, voltei para a ECA para fazer o departamento de artes. Então entrei, estava abrindo o departamento de artes, e o Zanini era o diretor do departamento que estava inaugurando. E ele me aceitou no departamento e fiz uma adaptação. E aí comecei um mestrado, fiz dois anos dessa adaptação, não ganhei nenhum título, mas tenho esse crédito, os créditos aí todos. E aí comecei o mestrado, que foi de 77 a 80. Conta um pouco, então, Ivo, que vai ser legal de ouvir, sobre a sua larga experiência na Fundação Bienal. Porque teve a sua experiência no arquivo, teve a sua experiência na assistência da presidência, e tiveram aí três experiências suas de curadoria que sempre aparecem. Não foram... Quer dizer, na verdade, assim, perguntando melhor, quando eu vou buscar o seu currículo como curador, sempre aparece a primeira exposição em 81, O Mundo Feminino de Tereza D'Amico, no César. Adoraria que você falasse sobre isso também. Mas também adoraria que você falasse sobre as experiências que você teve com a Ana Beluzzo, com a Estela Teixeira de Barros e com a Sônia Saulstein na Bienal, foram essas três exposições, enfim, que me parecem que são bem bacanas também. Não, foram coisas muito importantes. Só para esclarecer, então, porque não é muito dessa... Para poder falar da Bienal, porque acho que dá para falar de uma coisa... Perdão. Minha única vez. A exposição no César e da Tereza D'Amico é uma outra... artista que... Eu não a conheci, mas a filha dela é uma grande amiga minha, entendeu? A gente se conheceu ali pelos anos 67. A Tereza morreu em 65, entendeu? E ela também era filha de uma artista, entendeu? Quer dizer, tinha essa coisa, essa proximidade, que é uma artista completamente diferente da coisa do de Prete, por exemplo, entendeu? É uma artista que tem outra formação, se liga em outra tradição. Mas, então, eu fiz essa exposição porque ela é como herdeira da Tereza, entendeu? Ela foi convidada para fazer uma... O César queria fazer uma exposição com a Tereza, entendeu? E ela, então, falou, você me ajuda, entendeu? E, na verdade, foi a primeira vez que eu fiz uma curadoria, entendeu? Fizemos junto a exposição, entendeu? Mas eu acho que foi uma coisa muito... É muito simples, era uma coisa realmente uma apresentação do trabalho. Não tinha, a gente não tinha lá um argumento senão a reunião das peças e coisas desse tipo. A Bienal. A Bienal, para mim, eu posso dizer que foi o lugar que eu aprendi quase tudo da minha profissão. Aprendi história da arte, aprendi arte contemporânea, aprendi a história do Brasil, aprendi o Brasil, aprendi o mundo, entendeu? Aprendi sobre a minha profissão, foi lá que eu entendi o que era um curador de arte contemporânea, porque na minha cabeça, quando eu estava fazendo o mestrado, eu, na verdade, foi o Zanini que me levou a fazer a pesquisa sobre a Bienal, porque, na verdade, eu estava mais interessado no século XIX, eu pensava em história da arte, sabe? Eu queria ser... E eu sempre tive uma fascinação para o século XIX, inclusive aqui, mas ele é um século maldito, era, agora não, mas ele era ali nos anos 60, 70, assim, 80, é um século francês, imperial, que isso, o bom é o colonial, os modernistas falaram, entendeu? Tinha o pobre do Mário Barata, eu sempre via, eu gostava de conversar com o Mário Barata, porque ele sempre tinha histórias do século XIX, dos artistas, e eu achava que... Isso tudo porque eu adoro o Rio de Janeiro, entendeu? Sempre gostei desde a primeira visita, e o século XIX é o Rio de Janeiro, porque São Paulo não é nada no século XIX. Então, eu imaginava que eu queria trabalhar assim, ou quando muito, algum tema colonial, sei lá, o azul, do azulejo de Mariana, sei lá, entendeu? Imaginar uma coisa desse tipo, ou ficar num museu nacional, museu histórico, ou eu não tinha uma ideia muito clara, ou, no mais provável de todos, dar aula, entendeu? assim, e o Zaninic falou para mim assim, mas, vem cá, você está num país de arte contemporânea, nós não temos, assim, nós temos que promover isso, entendeu? E ele era o diretor de museu de arte contemporânea, entendeu? Então, ele propôs, eu não queria fazer uma tese, até ele propôs primeiro o Flávio de Carvalho, entendeu? E aí, eu falei, pensei, mas como eu já tinha uma coisa, eu tinha uma coisa com a Bienal, e também havia uma falta, até hoje ainda, uma falta de um estudo, de uma sistematização de fontes a respeito da Bienal de São Paulo, eu resolvi fazer, e como eu tinha uma formação em metodologia de pesquisa com jornais, por conta do jornalismo também, entendeu? Eu resolvi fazer uma pesquisa sobre a imagem da Bienal na imprensa brasileira, entendeu? Como é que ela era percebida aqui, porque eu sempre tentando entender também o porquê daquelas polêmicas que sempre existiram em torno dela, o que significava aquilo, entendeu? E como que aquilo se estendeu, porque eu já tinha ali quase 30 anos, eu sou lindo, né? Então, mas o curioso é que quando eu fiz a qualificação, passei, e daí eu tinha um ano para entregar a tese, eu comecei a trabalhar na Bienal, entendeu? E aí a coisa é o seguinte, tudo aquilo que você leu, você está dentro, entendeu? O seu objeto de estudo, você não vê mais de fora, você vê de dentro, entendeu? E aí eu falei, acho que não vai dar certo, entendeu? Mudou, porque mudou radicalmente, e mudou, porque foi uma coisa, foi o seguinte, ali nos anos 80, assim, a Bienal vem vindo de uma crise dessa que começa lá com o boicote de 69, o desgaste político, social, cultural do Brasil, barro dos militares, etc., etc., quer dizer, e diante da crise funcionou o Luiz Vilares, que naquele momento o Grupo Vilares é um dos grupos mais importantes empresariais do país, foi onde eu fui trabalhar em assessoria de imprensa, só para você entender me localizando, como é que estava, e foi onde eu conheci o Luiz Vilares, entendeu? Ele era do Conselho do MAC, ele era do Conselho da Bienal, era do Conselho Internacional do MoMA, entendeu? Ele era um cara assim, super cosmopolítico, ele foi lecionador de arte, entendeu? Ele resolve se candidatar a presidente da Bienal, só que antes dele se candidatar a presidente da Bienal, ele encomenda para quatro pessoas uma proposta de como essas pessoas viam a Bienal e o que elas propunham, o que poderia se fazer com a Bienal. o que já era uma coisa assim, inédita, acho que única, assim, que eu conheço na história do Brasil, ou das pessoas brasileiras, quem tenha feito isso, entendeu? E as pessoas naquele momento foram, ele me chamou, porque ele sabia que eu estava fazendo, eu tinha entrevistado ele por conta da minha pesquisa da história para a história da Bienal, entendeu? Ele chamou o Ronaldo Brito, chamou o Paulo Sérgio Duarte, e chamou a Azul Mira Ribeiro Tavares, entendeu? E cada um de nós apresentou para ele uma proposta, quer dizer, um projeto, uma coisa assim. E aí ele se candidatou com base nisso e aí ele multou lá com uma... Acabou chamando... Num primeiro momento o Araci entrou, foi convidado como curadora, mas daí não se acertaram com relação à orientação da Bienal e da programação. Aí ele chamou Zanini, entendeu? Então, na verdade, eu estava trabalhando com o meu orientador daí, entendeu? Eu era assistente do Vilares, entendeu? O que aconteceu? O Vilares, para me levar a trabalhar, me deu como responsabilidade o arquivo, que era onde eu tinha feito toda a minha pesquisa, entendeu? E eu defendi um argumento que eu defendo até hoje, que isso é todo o patrimônio da Bienal, todo o acervo dela é o arquivo, ali que está. Ela não tem materialidade como coisa, o que conta que ela existe está lá e o resto é a experiência do mundo. Está na cidade de São Paulo, está no circuito moderno da cidade, está aí na qualidade, no cosmopolitismo da cidade e do país, entendeu? Eu diria até do continente. Mas, então, ele me deu o arquivo, eu também tive um trabalho de assistente dele, entendeu? E aí eu terminei a minha formação, digamos assim, junto com o Zanini e com o Zanini tinha uma coisa também que eu comecei, acabei me envolvendo com a produção dos catálogos, me envolvi com montagem de exposição, foi também um período importante porque foi quando eu comecei a também aumentar, a criar, digamos assim, uma rede de trabalho intercontinental, porque eu comecei a conhecer curadores de fora que vinham para a Bienal, artistas de fora e particularmente da América Latina, porque é uma coisa que os curadores-chefes, digamos assim, eles sempre faziam o circuito que eu chamo o circuito Elizabeth Arden, Paris, Roma, Nova York, entendeu? Londres, entendeu? E eu, como era assistente, eu tomava conta dos latino-americanos, entendeu? E foi incrível porque eu fiz amizades que tenho amigos daquela época que são meus amigos, colegas de profissão, amigos, artistas com quais eu trabalhei e trabalhei até depois, já nem estar mais na Bienal, entendeu? Foi uma coincidência, entendeu? Eu, de repente, virei um... Depois de oito anos na Bienal, eu tinha um conhecimento sobre a América Latina, entendeu? Bastante grande, bastante extenso, e foi isso que me levou para fora. Aí eu voltei a trabalhar na Bienal, depois, em 89, eu trabalhei na edição do catálogo da Bienal de 89, da Bienal de João Cândido, mas foi isso, mas aí como... Porque eu trabalhava na editora que fez, entendeu? O catálogo, eu fiz uma exposição lá que foi uma sala do Jorginho Guine, nessa Bienal de 89, foi a primeira exposição do Jorginho, assim, depois da morte dele, entendeu? E daí, em 97, o Paulo me convidou para fazer um capítulo também na Bienal, na Bienal dele, que tinha aquela divisão por continentes, e eu fui fazer, ele me chamou para fazer Estados Unidos e Canadá, na América do Norte, que também foi uma super experiência, também muito legal, acho que foi muito importante, entendeu? E aí, um desdobramento é que eu fui indicado para ser o curador da Bienal seguinte, de 90... em 99. Não, espera um pouquinho, em 97, o Paulo? Não, o Paulo é 99. Foi 98, Paulo, não? Ah, o Paulo é 98 e aí ia fazer 2 mil, exatamente, exatamente. O Paulo é 98 e a que eu faria seria 2 mil, e, na verdade, tem uma coisa muito engraçada, e que eu imediatamente propus que ela fosse feita em 2001, voltando ao ano ímpar, porque é o seguinte, que a Bienal era sempre a Bienal de Veneza, depois... A Bienal de Veneza é de 1895, a primeira, entendeu? Então, até a guerra, a segunda grande guerra, ela vai nos anos ímpares. Quando ela ressurge nos anos... depois da guerra, ela ressurge nos anos pares, em 50, entendeu? 48, se eu não me engano. e aí a primeira Bienal de São Paulo é de 1951. Então, a Bienal é que fica... Aí, quando a Bienal de Veneza quer fazer 100 anos, ela propõe, ela quer que a Bienal de São Paulo troque, e a Bienal de São Paulo troca, entendeu? Ela se acerta lá, e daí passou sendo os anos pares a de São Paulo, entendeu? Então, era no ano 2000. Mas aí eu achava que devia ser feito em 2001, porque seriam os 50 anos da Bienal, entendeu? E o projeto que eu e mais a equipe que a gente, com quem eu estava trabalhando mais imediata, o Adriano Pedrosa, a Valéria Piccoli, que estavam ali comigo, a gente pensou numa exposição que era para falar sobre os 50 anos, mas era uma exposição que existe o projeto, ela foi inteira desenhada e chegou quase... A gente trabalhou 18 meses no projeto. Chamava-se o tempo da Bienal, é uma coisa que começava uma exposição sobre o tempo de Brasília, a ideia era que a exposição até se estendesse à Brasília, entendeu? Ter uma coisa com Brasília, e esse tempo que é esse modernismo, rever esse modernismo, brasileiro, o que foi esse modernismo, o que significa, porque tinha esse boom ali, esse interesse pela arte brasileira, Brasília está muito na morra, Brulé-Marx, enfim, a exposição era sobre isso. É curioso, hoje, quando olho, considerando a Bienal que eu efetivamente fiz junto com a Ana Paula Cone em 2008, era uma Bienal, eu diria, meio careta, sabe? embora a ideia do vazio já tivesse, eu já tivesse achado isso, entendeu? Eu já tinha pensado isso, que é o seguinte, quer dizer, se íamos celebrar os 50 anos da Bienal de São Paulo, qual é o legado dela? O legado dela é a cidade de São Paulo, então a ideia era o prédio estar vazio e do prédio você olhar a cidade, eu já tinha pensado nisso, em 2008, portanto, eu apenas só dei um twist na ideia para fazer uma outra coisa, entendeu? A ideia já era de lá atrás, mas ao mesmo tempo, naquele momento, havia uma expectativa que a Bienal tivesse uma sala histórica, que eram os 50 anos, etc., além da parte de arte contemporânea, então a sala histórica seria esse, o tempo da Bienal, chamado e que teria Brasília como eixo, a cidade, a cidade, São Paulo e Brasília como eixos, porque, na verdade, acho que o grande legado é que São Paulo tem padaria Bienal, tinha motel Bienal, tem lavanderia Bienal, o motorista de táxis não sabe em milhões de lugares, mas a Bienal ele sabe, entendeu? É uma coisa que é uma marca da cidade. em 2008 foi uma situação bastante peculiar, digamos assim, eu trabalhava na Pinacoteca, eu era curador-chefe da Pinacoteca, e eu recebo um telefonema da Bienal, claro que eu acompanhando a história, eu visitava regularmente, entendeu? assim, mas eu ali perder aquela coisa lá foi meio mal, assim, foi, resolveu, entendeu? Partiu para outra, agora sou da Pinacoteca, entendeu? Ah, bom, eu preciso dizer que é importante também isso, é que eu, em 92, ganhei uma bolsa de estudo, uma bolsa da Fundação Witte, que foi muito importante, porque aí eu retomei a minha tese, entendeu? e atualizei toda a pesquisa, entendeu? Só para você entender. Mas não terminei, não fiz ainda de novo o relatório, o livrão que poderia ser feito, entendeu? Ou o livro que mereceria, entendeu? Vamos lá. Aí, em 2008, eu recebi esse telefonema, e eu estava acompanhando a Bienal, estava, assim, detonada, estava, assim, estava prestes a fechar as portas, as pessoas queriam, entendeu? O presidente era a pessoa mais odiada do sepulho, entendeu? Só tinha briga, os conselheiros estavam se demitindo, entendeu? A instituição, assim, eu olhando, eu falei, ela vai acabar agora, né? Ela vai acabar, mas aí eu recebi um telefonema, eu achei que, estava, porque já tinha se instituído um sistema que, não sei se hoje está vigorando, mas que era de reunir um júri, normalmente internacional, que escolheria, a partir de uma lista de candidatos, quem seria o curador do webinar. Eu achei que estava me telefonando para me convidar para ser júri. quando eles me perguntam se eu toparia apresentar uma proposta para fazer a Bienal, entendeu? Eu falei, ops! E a minha primeira reação veio falar, não, não. Acho que com esse tempo, entendeu? Isso era assim, digamos, a Bienal era em 2008, e nós estamos falando em agosto de 2007, entendeu? Menos de um ano, entendeu? Você sabe assim que você? Eu falei, não, ainda mais no meio dessa crise, que isso, entendeu? É muito... Não, mas estava atrasado já, era assim, estava bem atrasado, acho que era lá para o setembro, outubro, assim, por aí, assim, não era nem agosto. Eu falei, olha, tem menos de um ano, um ano, entendeu? Eu acho uma loucura, não tem, imagina, entendeu? Ainda mais no meio dessa crise toda, não sou o quê, não sou o quê, não sou o quê, entendeu? E comecei a conversar com o que no caso era o Jacopo, que era a Crivelli, que é o atual curador da Bienal, que naquele momento era um administrador lá, tinha o cara que tinha as funções de gerir a instituição do seu ponto de vista cultural e institucional. E fomos conversando, entendeu? Até que no meio da conversa eu falei, pô, mas, pensei, por que não o prédio vazio? Entendeu? E aí, veio a ideia, voltou a ideia do prédio vazio, mas aí com uma outra atitude, porque me parecia que tinha uma coisa muito grave acontecendo, que dizia o seguinte, a Bienal ia afundar, entendeu? Ou desaparecer, sem que ninguém fizesse nada por ela no sentido de uma avaliação, se vai morrer, então vamos enterrá-la com dignidade. agora, virar cachorro morto e ficar na rua, não, a história não merece, entendeu? Quer dizer, é o que eu falava sempre, quer dizer, eu tenho essa dívida, tinha, essa dívida, com a instituição, eu reconheço, mas não sou só eu, acho que todo mundo, antes da minha geração e depois da minha geração, tem lá menos, talvez, tem menos efeito atualmente, entendeu? Por diversas razões, entendeu? Mas até, para mim, já tem uma coisa importante, tinha que ser isso, entendeu? E achava que era importante um gesto radical, entendeu? Então dá uma acordada, que foi o que aconteceu, entendeu? A gente fez uma coisa que não era provavelmente sem artista, mas estava lá, o espaço vazio, entendeu? Para pensar, entendeu? Tipo assim, olha, está aqui, nessa cidade, nesse parque, nesse lugar, tem uma história que estava lá em cima, entendeu? Tinha uma biblioteca com tudo o que ela fez, entendeu? É uma exposição de, assim, é uma crítica e um exercício de crítica institucional, entendeu? Acho que na época ela foi mal compreendida, não lá fora, mas particularmente aqui dentro, mas é porque aqui o calor das discussões são sempre muito acaloradas e as pessoas não conseguem ver com muita clareza. E, para mim, foi uma coisa incrível porque eu fiz assim como um... Com a Ana, que foi uma companheira, Ana Paula Cunha, foi uma companheira fantástica e uma equipe fantástica de pessoas que trabalharam comigo, entendeu? Mas foi uma espécie de serviço militar, assim, quer dizer, ou nós enterramos ou nós salvamos, entendeu? E acho que salvou, entendeu? A Ana Paula Cunha, é isso que eu fico contente porque a gente produziu um relatório super tranco sobre como está, entendeu? E eu achei que tínhamos ressuscitados, refeito a Fênix, quer dizer, trocado a pena então da Fênix e o Bico e as Garras, entendeu? Porque a diretoria que entrou em seguida leu e nos chamou para uma conversa. Queria te perguntar assim, como é que você se sente quando as pessoas se referem a Bienal como sendo, o nome pelo qual ela ficou popularmente conhecida, a Bienal do vazio? O que você acha desse termo? Olha, entendeu? É um... É um... Entendeu? É porque é... É, entendeu? Mas é que eu acho que não... Eu não sei se é assim, a gente nunca, 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 mas ao contrário, quer dizer assim, a gente mostrou como estava cheio, entendeu? Sabe assim? Como havia coisa, entendeu? Eu acho que não era, entendeu? Sabe assim? E mais, tudo tem a ver também com uma coisa assim de que... É interessante, porque o mundo dos museus, quer dizer, a primeira vez que eu visitei, por exemplo, porque eu fui no MASP, por exemplo, eu não lembro se tinha muita gente olhando no museu recém-inaugurado, não tinha tanta gente, não tinha, entendeu? Assim, o Museu do Prado, quando eu fui, em 60 e 70, entendeu? Também não tinha tanta gente assim, entendeu? Sendo assim, quer dizer, 70, 70. E também não tinha tanta gente. Essa coisa desse certo vazio, essa coisa, o silêncio e a possibilidade de contemplação, entendeu? Para mim, é uma marca muito importante, assim, eu prezo muito essas condições, entendeu? É muito curioso porque eu fui diretor de um museu que só... Eu fiquei 12 anos com outro diretor, etc., mas o museu só cresceu de público, entendeu? Aquela situação de vazio nunca mais teve, entendeu? Que é o que a gente vê hoje nos museus, entendeu? Não existe isso mais, mas não me incomoda, não. Eu acho que tudo bem, ué, tudo bem. Eu acho que foi uma coisa tão... Eu acho que foi tão importante ter feito, entendeu? Assim, acho que ela abriu uma... Representou uma possibilidade da DNA se reinventar, entendeu? De encontrar um outro caminho, de buscar alternativas, entendeu? E de chamar atenção e, sobretudo, quer dizer assim, de mobilizar o apoio das pessoas, entendeu? Porque ela estava largada, entendeu? assim, não, não podemos, ou vamos enterrar com dignidade a velha senhora, entendeu? Ou vamos dar, fazer-lhe um lifting, um botox aí, legal, entendeu? Sabe assim? Para ela continuar, entendeu? Sabe assim? Entendeu? Assim, e acho que foi feito um negócio legal, assim, entendeu? Eu acho que tem um problema, outro, que daí não é apenas da Bienal de São Paulo, é das Bienais em geral no mundo hoje. Eu acho que é uma outra questão, entendeu? Mas eu acho que ela, ela se sintonizou de novo num circuito internacional, entendeu? Sabe assim? Eu acho que ela estava, ela estava indo para um lado, ela foi, tinha descambado ali, entendeu? Ela virou uma coisa, assim, por uma questão local, tudo que ela tentou, ela quis ser internacional, quando ela ficou, uma Bienal famosa, ela ia ser enterrada? Agora, deixa eu perguntar então, Ivo, como é que foi o seu processo de internacionalização, digamos assim? Porque eu estava vendo aqui, em 91, você organiza esse evento no Memorial da América Latina, né? Chama Arte e Identidade da América Latina. E aí, logo depois, se não me engano, você ganha ali a bolsa para Winnipeg, né? No Canadá. E aí, logo depois, entre 9 e 3, 9 e 5, você faz cartografias. Então, eu queria entender como é que foi esse processo, assim. Não é, Bienal de 85, eu tenho um amigo que é um artista brasileiro que mora no Canadá, que é o Alex Piles. Ele é carioca de nascimento, mas morou em São Paulo e depois foi morar no Canadá, onde ele estudou e virou artista, entendeu? E eu o conheci em 84, entendeu? Na Viena, era uma conta de amigos em comum. E, em 85, ele sabia que eu trabalhava na Bienal, claro, o comissário, o comissário do Canadá, quando vem a São Paulo, me procura, entendeu? Recomendado pelo Alex para me procurar, para falar comigo, para o Tauará, na Bienal, etc., etc. E aí, eu fiquei, comecei, conheci, ele era editor de uma revista, entendeu? Canadense e trouxe um grupo muito interessante de artistas canadenses, enfim, eu me aproximei deles, assim, porque também ninguém, assim como os latino-americanos, os canadenses também eram meio deixados de lado, entendeu? Entendeu? E eu me adotei ali os canadenses também naquele ano, ali ficamos amigos, fomos nas festas juntos, entendeu? Enfim, e era o grupo, os latino-americanos com os canadenses, então, tudo bem, entendeu? Os canadenses são super afáveis, abertos, curiosos, né? É uma característica deles, né? E aí aconteceu que, em 87, quando veio de novo o comissário canadense, que nessa ocasião era o Bruce Ferguson, ele também chegou em São Paulo e me procurou, né? E ele, e o Bruce Ferguson era da Winnipeg, a Art Geller, porque no Canadá há um concurso para ver quem vai fazer a representação do Canadá em Veneza, em São Paulo, na Bienal, que for, não é assim, vai lá e faz quem quer, não, tem um concurso, uma coisa assim, e há propostas, e ganhou naquele ano para fazer para São Paulo o Winnipeg Art Gallery, entendeu? Lá em Winnipeg. e o Bruce Ferguson, que era o curador, curador adjunto lá, enfim, é quem faz e vem com o John Tupper para São Paulo, que era o curador-chefe de lá do museu, entendeu? E a gente se conhece, a gente fica, a senhor também dá ajuda e eles fazerem a representação canadense, a boa força, pá, 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 pá. Só que, naquele momento, nós estamos falando de 87, está sendo começado a negociar o NAFTA, o Acordo do Livre Comércio no Hemisfério Norte, entendeu? E os canadenses achavam que já haviam ali um pouco, quer dizer, como a possibilidade de eles acreditam em política cultural, entendeu? De uma aproximação através do México de uma coisa até maior com a América Latina toda, entendeu? Muito bem, quando terminada, quando eles voltaram para a Bienal, aquela coisa, eles estavam abrindo lá no Museu de Unapeg um programa de residência de curadores, entendeu? Para visitarem o museu conhecerem o Canadá, entendeu? E, eventualmente, pensar em algum projeto. E eles me convidaram. E aí, porque, em 88, teve eleições na Bienal, daí eu fui saído, porque eu trocou a diretoria e entrou um outro grupo que era oposto ao grupo que tinha sido o Villarius, o Muilaerte e o Wilhelm, entendeu? Era um grupo conservador lá de trás ainda. Aí a gente foi, saiu, e eles me convidaram para essa residência e eu fui. Eu passei seis meses no Canadá, entendeu? Foi uma experiência incrível, entendeu? assim? E também está se aproximando, estão começando, porque aqui a gente não tem esse planejamento tão avançado, mas eles já estavam começando a considerar como eles iriam celebrar, isso em 89, entendeu? como eles iriam celebrar o quinto centenário da América em 92, entendeu? E está tendo, nesse momento, também o boom latino-americano, da arte latino-americana, final dos anos 80, entendeu? Então, há uma demanda por pessoas que conhecessem isso, entendeu? Quando eu fui para o Canadá, quando eu saí da Bienal, uma coisa assim, eu meio tomei um sabático, assim, de ter que ter uma grana e tinha o convite para passar esses seis meses no Canadá, e aí eu tomei um sabático e aí fiz uma viagem, assim, passei uns três meses viajando pela América Latina, entendeu? Colômbia, Peru, México, né? Depois fui para os Estados Unidos, que eu conhecia pouco, entendeu? Assim, tinha estado uma única vez nos Estados Unidos, fui para Nova York, fui conhecer, entendeu? Daí que eu fui para o Canadá, fazer a residência, cheguei lá em setembro, querido, entendeu? E aí também fiz alguns contatos, aprendi, fiz alguns contatos, de novo, nesses países latino-americanos, conheci outros artistas, as pessoas já me conheciam por conta da Bienal, e no Estados Unidos, em Nova York também, entendeu? eu tinha amigos que me apresentaram, e me apresentavam, ex-curador da Bienal de São Paulo, latino-americano, eu falava melhor um pouco, o meu oportunório era melhor que o da média, entendeu? Então, estava tudo bem, entendeu? E acho que assim começou, entendeu? Aí, uma das coisas, uma das, era como que o Inapéia Harker também queria, então, programar uma exposição de arte latino-americana, entendeu? E aí que a gente começou a conversar, e foi o que eu fiz, que são as cartografias. Na Bienal, praticamente na Bienal de 1985, a gente percebeu, muito claramente, o que era a globalização, com muita clareza na arte. Estava todo mundo fazendo a mesma pintura, era igual aquela grande tela, mas não era só isso, entendeu? O que era interessante é que a gente, que era uma moçada, a gente se vestia, parece que a gente se vestia igual, que a gente escutava a mesma música, todo mundo começava a gostar de sushi, tinha toda uma coisa assim, os artistas, quem eram os artistas de quem se falavam, as revistas, começa toda uma coisa ter revistas latino-americanas, a hora começa a ter toda uma outra circulação, entendeu? Agora, tinha uma coisa que me impressionava, me impressionava, mas me causava uma certa estranheza, se não um incômodo, é que essa coisa latino-americana era tratada assim, muito como um grande melting pot, entendeu? e que todo mundo meio fosse igual, entendeu? Eu acho que até tem aspectos que sim, somos, entendeu? Sabe assim? Somos todos iguais, entendeu? Vimos de uma tradição católica, falamos uma língua latina, nossa democracia é baseada no direito, nossas repúblicas são baseadas no heilandismo, no direito romano, enfim, temos várias coisas em comum, somos católicos, na maioria, somos racistas do nosso jeito, entendeu? Mas, então, eu não acho que era uma coisa só, entendeu? E, ao mesmo tempo, tinha uma coisa muito... Porque, como os americanos... E tudo isso, a gente tem que entender que esse movimento desse boom é muito, muito... Claro que a OE ocorre em Europa, mas ele começa um pouquinho depois. Ele é antes nos Estados Unidos e ele é, sobretudo, um movimento financiado pelos Estados Unidos. todos os congressos que fazíamos e fazemos e encontros eram financiados ou pelo Goethe, pela Rockefeller Foundation, pelo Pew Charitable, pela Mellon, não sei das quantas, entendeu? Ou a Peter Norton, entendeu? Sabe assim que diz? Isso é porque era uma questão americana, entendeu? Assim que diz. eu achava que a gente tinha que enfrentar, se colocar com essa perspectiva, que é uma questão que está sendo colocada por lá. e, ademais, aquela coisa americana já tem todas umas categorias. O latino-americano já é uma caixinha, está tudo colocadinho lá dentro, eu, sabe? Então, me parecia importante marcar essas diferenças, quais seriam as diferenças, entendeu? E não aceitar nenhum tipo de totalização. Isso, para mim, era um princípio, entendeu? Assim, totalização e finalização. Não. A segunda questão era o seguinte, é que estamos todos lidando com arte contemporânea, entendeu? Então, e o circuito, esse circuito começa muito a cobrar posturas muito definitivas e assertivas sobre arte contemporânea e, particularmente, sobre, no caso, latino-americanos, entendeu? Então, fica uma coisa assim como, e uma necessidade de criar uma narrativa, que já coloquem, façam uma história, quando, como historiador, a gente sabe que não é assim que se fazem as coisas, entendeu? Então, havia toda uma coisa assim de um certo discurso que tenta legitimar toda uma outra produção que parece estranha, da alteridade, entendeu? Se é assim que eu digo. E aí, quando eles me pediram uma exposição, a gente resolveu, lá em Winnipeg, fazer a exposição para as cartografias, eu, justamente, eu tinha lido, tinha conhecido o trabalho da Sueli Romic, as cartografias sentimentais, entendeu? Tanto que, no texto, tudo coisa, eu faço parafato, parafaseio ela, inclusive, estou falando, isso aqui é em cima do texto dela, entendeu? Você vê assim, porque eu fiquei assim, uma revelação, a estratégia da cartografia, me pareceu que era a estratégia perfeita para um curador, entendeu? Você, você não, você faz o território, você inventa o território enquanto você atravessa por ele, quer dizer, você não tem o mapa, você vai fazer o mapa da arte contemporânea, entendeu? E essa foi a estratégia da exposição, então, e mais, quer dizer, eu, de propósito, escolhi artistas muito díspares para não alinhavar uma questão dentro da exposição que pudesse ser chamada de latino-americana, entendeu? Mas todos colocados à deriva, entendeu? Onde qualquer discurso pudesse pegá-lo. já era um pouco uma estratégia que a Sônia e eu tínhamos adotado quando fizemos os imaginários singulares, entendeu? Uma estratégia curatorial, quer dizer assim, olha, eles não são nem de lá nem de cá, eles estão sujeitos a diversos discursos e podem pôr em movimento diferentes discursos e desencadear diferentes leituras, interpretações. Era o mesmo caso, a mesma estratégia, eu repetia aí nessa coisa com artistas latino-americanos de diferentes países, diferentes gerações. Então era isso, era uma coisa super... Foi isso, foi nesse... Nessa... Nessa que era o tom atual, o ponto da exposição. E foi interessante porque... Bom, a gente, na verdade, teve um boom de exposições em 92, tanto que a gente até acabou passando... Era para ser em 92, a gente já passou lá para 93 porque tinha muitas, entendeu? E foi legal porque a gente conseguiu daí fazer um... Ela viajou por dois anos, a exposição que eu fiz que mais viajou. Ela foi a Nova York, Ottawa, abriu o Inapeg, Ottawa, Nova York, Bogotá, Caracas e Madre, cinco lugares, entendeu? Cinco, dois anos. E o que foi também, cara, um grande apresentizado para mim no sentido do ponto de vista de curadoria que a gente está falando de, digamos, ao fundo da nossa conversa, é que assim, foi você refazer, porque, entendeu? A Bienal você fazia cada vez uma, entendeu? Você refazer uma mesma exposição cinco vezes em espaços diferentes, entendeu? É um grande aprendizado. Países diferentes. Para públicos diferentes, sabe assim? É um aprendizado maravilhoso, maravilhoso, entendeu? É porque eu sinto, já entrevistei muitas pessoas aqui nesse canal, na série de conversas, enfim, e eu sinto que muitos curadores que eu entrevistei, muitos deles circularam exclusivamente pelo Brasil, uma trajetória inteira. E muitos deles, como você falou aí agora, não é que não tem interesse nessa ideia de arte latino-americana, mas muitas pessoas não têm interesse em nada mais que não seja a chamada arte brasileira. E ele chama atenção a sua trajetória, porque não só você tem esse interesse aí em arte latino-americana e até mesmo em desconstruir esse clichê da Latin American Art, que a gente sabe que é muito complexo, quanto também você viveu fora do Brasil, deu aula, então conta um pouco dessa experiência do Barrett College, que eu acho que ele é muito peculiar num certo panorama de coradores brasileiros. Então, quando as cartografias foram para Nova York, entendeu? Bom, aí vamos lá, só para você entender. Como eu disse, o Bruce Ferguson, que eu conheci na Bienal, entendeu? ele era consultor da coleção Marie Louise Hassel. A Marie Louise Hassel é a mulher que funda o Center for Curatorial Studies do Barrett College. O Barrett College estava procurando um professor para arte latino-americana e o Bruce, a minha exposição está em Nova York, o Bruce vai ver a exposição e ele me recomenda para ser, se eu topar, ele me sugere para o Dean da escola, para o diretor da escola, conversar comigo e ver se eu queria dar aula lá de arte latino-americana, entendeu? E foi muito interessante que ele me procurou o Norton Batkin, que era o diretor, é, não, agora ele não é mais, era, ele foi por muitos, ele é o diretor que cria o centro e tudo mais, entendeu? Ele me procura, me oferece se eu queria dar um semestre de aula, entendeu? Eu falei para ele, olha, eu nunca dei aula, eu não sei como é que é isso, entendeu? Porque, veja, é um sistema de seminário, você pode fazer, você pode falar sobre o que você quiser, a gente está querendo um professor para falar de arte latino-americana ou o que você quiser sobre a América Latina, aí você pode ver, faça uma proposta, pensa, entendeu? assim? E aí eu falei, tá bom, mas deixa eu entender, eu também não sabia o que era um programa, um curatorial studies, entendeu? Era uma coisa que estava, eu sabia que tinha lá em Genebra, tinha o Le Magasin, lá da Fustenberg, entendeu? Tinha o Diáfrica, não sei se eu ainda não tinha começado, era, acho que era a coisa que tinha, tinha no Whitney Programa, tinha uma coisa, um pouco de curadoria, entendeu? Na Inglaterra, acho que já tinha o Diáfrica, acho que sim, acho que já havia, mas assim, uma universidade, uma faculdade, para mim era uma coisa que você aprendia de um outro jeito, não sei, e era um mestrado, o que me pareceu mais simples, porque também já não era aluno de graduação, que é sempre mais difícil, o do mestrado já está com o foco dirigido, entendeu? Sim, então, mas só que de novo eu falei, puta, lá vou eu, o latino-americano dá um curso de arte latino-americana, entendeu? Aí eu falei, ah, eu não sei, entendeu? Eu estava, eu sempre gostei muito de crítica institucional, que a gente chama de crítica institucional, sempre gostei muito de pensar, eu sempre gosto da arte, quando a arte fala da arte, entendeu? Seja no cinema, qualquer coisa assim, eu gosto de falar de pensar sobre o que estamos fazendo, entendeu? E eu propus para ele um curso sobre, e me parecia que havia uma coisa também muito acelerada dessa figura do curador, entendeu? Estava virando o rei da cocada preta, entendeu? Todo mundo querendo ser curador, ah, aquele tempo era que todo mundo queria, hoje, tinha um monte de gente querendo, nem todos eram, hoje em dia, todo mundo é. É verdade. Então, eu falei, mas quem é esse curador? E estava ali, assim, o mercado adorava curador, os colecionadores, vamos definir, porque na minha cabeça o curador era aquele curador lá dentro do museu, especialista no amarelo do vator. ele só sabe de vator e do amarelo, ou tomava conta das porcelanas de não sei o quê, entendeu? Quer dizer, então estudava aquele grupo, estudava um curador no Louvre, você tem lá o Louvre inteiro para tomar conta e estudar, precisa de muitos curadores, entendeu? Eu pensava nesse trabalho, claro, tinha os curadores que faziam exposição, mas há uma coisa assim que é uma acelerada, um boom, entendeu? E do latino-americano, sobretudo, porque não tinha curadores cadenses, ninguém falava de curadores franceses, europeus, eram todos, entendeu? Aí eu propus um curso que era ética e curadoria, entendeu? E aí eram seminários, foram nove seminários, onze, onze seminários, em cima de textos e de conversas e de alguns convidados, entendeu? Falando sobre a relação que tínhamos, e temos, por exemplo, com galerias, com mercado, o que é a amizade com o artista e o trabalho com o artista, o que é ser filho do colecionador e ser curador, o que é ser artista e ser curador, entendeu? Os limites com o mercado, o limite da escrita, o que você escreve, entendeu? o que você afirma, a construção de narrativas, entendeu? Porque tem todo esse negócio, está ali, isso é 96, quer dizer, está ali fermentando, está explodindo a desconstrução, os estudos culturais, culturalistas, quer dizer, então tem todo um reposicionamento das coisas, entendeu? o discurso da desconstrução, entendeu? As falas pós-modernas, as estratégias pós-modernas, como é que você lida com toda essa parada? E o poder que você está sendo investido. Era sobre isso o curso. E foi ótimo, foi muito bom, eles me convidaram se eu não queria fazer uma segunda vez, entendeu? Eu repeti o curso no ano seguinte para os alunos, aí era uma segunda turma, isso foi para a primeira turma que se formou lá no ano de 96. Em 97 eu voltei, em 98, aí eu voltei todos os anos, exceto... Quer dizer, eu voltei todos os anos porque eu tinha orientandos e eu acabei me envolvendo lá, passei a ser do conselho, da escola, e eu, na verdade, só dei o primeiro curso de arte latino-americano no quarto ano que eu estava lá, entendeu? Daí eu dei um curso, achei, não, vamos fazer, acho que tem sim, acho que tem, eu mesmo também me convenci, percebi, eu também aprendi, entendeu? E também de tantos caras, os caras falam que você é assim, eles não estão errados, entendeu? Sabe assim? Não dá para nada, não, entendeu? Vamos ver se é inteligente, se, pô, sacou legal, gostei, entendeu? Antes de a gente falar da Pinacoteca, então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto que você fez com Adriano Pedrosa, o Fricciones, Ficciones, que eu acho que, enfim, que tem impressão, pelo que eu pude ver, de imagens e pesquisar, que eu acho que é um projeto também que dialoga ali, de certa maneira, com cartografias, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco como é que foi esse projeto. Então, na prática do BARD, lá de dar aula, entendeu? E de conversar com os alunos, futuros curadores, etc., etc., havia sempre uma discussão sobre o que é um curador, o que ele faz, o que ele define o trabalho de curadoria. Então, como eu disse, eu achava que a cartografia é uma estratégia possível, entendeu? Outra estratégia possível é o contador de histórias, entendeu? Você escreve frases visuais nas suas paredes, entendeu? Nas suas exposições, entendeu? Você conta, até a partir mesmo de... no sentido de... aliviar, digamos assim, ou mitigar um certo autoritarismo das falas, entendeu? Quer dizer, você vai, você se atém não tão na tradição escrita, que ela não está escrita, não, você vai na tradição oral, ela é contada, entendeu? Quer dizer, cada um conta com uma outra palavra, entendeu? E parecia que, sobretudo, se você é um curador lidando com isso, você não está lidando... não dá para pensar assim na produção da história, por exemplo, veja, eu sempre dou esse exemplo, em 1984, teve a exposição Como Vai Você, Geração 80, tinha lá o catálogo que tem 127 artistas, e hoje, passado quase 40 anos, entendeu? Tem 27 artistas que estão aí, que estavam naquela exposição, entendeu? Claro que talvez outros estejam fazendo em arte, eu não sei, mas artista, que a gente sabe o nome, que estava lá e que está aqui, está lá, é mais ou menos esse o número, entendeu? Quer dizer, o que é história? Não é isso, entendeu? Precisa passar 30, 40, 50, não dá para você responder imediatamente. Então, o que aconteceu ali? Essa exposição, as fricciones, foi um outro projeto, foi um projeto muito ambicioso, porque é o seguinte, isso tem a ver, ele é um... Se, de um lado, os Estados Unidos promoveram o boom latino-americano na versão anglo-saxônica, na versão falada em inglês, a Espanha é a grande responsável pelo boom da arte latino-americana também, seja pela Arco Madri, onde eles expunham as galerias latino-americanas, elas promoviam a arte latino-americana, os museus espanhóis compraram a arte latino-americana, e a Espanha é o grande investidor na América Latina a partir dos anos 90, quando tem o boom da Espanha econômica. Quer dizer, ela tem... Reivindica aí a sua herança colonial, a sua continuidade. E até os países hispano-americanos têm uma relação bastante diferente da nossa, com a Espanha, muito diferente daquela que nós temos com Portugal, por exemplo. Eles têm uma coisa de proximidade, de troca, muito mais afetiva do que nós temos com os portugueses, sobretudo afetiva. Então, a Espanha, em 2000, faz... É uma... O Museu Reina Sofia, que é o grande museu oficial da Espanha, entendeu? E o governo socialista propõe uma exposição sobre a América, entendeu? que chama-se... A exposição chamava-se... O projeto todo chamava-se Versiones del Sur. Eram cinco exposições. Uma feita pelo Gerardo Mosqueira, uma feita pelo Carlos Basualdo, uma feita pelo Otávio Zaya, pela Baricário Ramírez, e eu era o quinto, entendeu? E cada um de nós chamou um outro curador, entendeu? E eu chamo o Pedrosa. E lá... E cada um fez lá a sua proposta, mas... E foi o que é... O que eles queriam... A ideia deles, entendeu? Era fazer... Eles queriam fazer uma exposição que contasse um pouco a história da América Latina para os espanhóis, entendeu? Visual, porque já que está tendo esse boom, essa coisa toda era no principal museu, entendeu? Era essa a ideia deles, a intenção, era o que eles buscavam. Mas teve ali um problema, porque cada uma daquelas pessoas tinha uma agenda em relação ao tema, entendeu? E o Pedrosa e eu, que somos amigos de muitos anos, entendeu? O Pedrosa tinha estado comigo na Bienal de 99, lá quando o Carlos estava, ele era curador adjunto, entendeu? Eu falei junto com a Baralha Pico e outras pessoas. Enfim, ali tinha toda uma equipe, né? A gente gostou da ideia de fazer uma exposição sobre história. A gente achou que esse que talvez fosse o legal de fazer, entendeu? E a gente pensou a partir das ficciones do Borges criar algumas... A exposição... Vamos lá. Que narrativa nós vamos criar, então? Entendeu? Então, a gente tomou dois livros, entendeu? Um é o Ficcione do Borges, né? A ideia de que tudo é uma construção, o próprio pai. E a segunda foi o Sertões de Euclides da Cunha, que ele tem uma estrutura que é a terra, o homem, a luta. E a gente dividiu a exposição em três núcleos, a terra, o homem e a luta. E a gente chamou uma terceira pessoa, que foi o Raul Antelo, que é um professor de literatura, que é um superprofessor, também fez uma curadoria de textos para nós. Nós queríamos que a exposição tivesse textos da literatura hispano-americana, clássicos, entendeu? E daí... E a gente construiu uma exposição onde... É assim, tinha a sala da paisagem, que é a terra, entendeu? É uma coisa que você... Você ia passando, são quadros de paisagem, ao que se refere à paisagem, mas a gente foi misturando pintura colonial com concretista, com Silvio Meirelles, com Beatriz Melhazes, com Jacques Lerner, com Quítica, com Dóris Salcedo, com... Enfim, é uma exposição que tinha uma diversidade enorme de artistas e de tempos, fazendo numa mesa... E a gente teve sorte porque nos deram um andar, um quarto, mas justamente o andar que era contínuo, que a parede era contínua inteirinha, entendeu? Então a gente pôde fazer assim como se fosse... Começava com um trabalho da Adriana Varejão, que ela puxa uma linha adequadora do braço dela e vai pela parede, era esse o primeiro trabalho, entendeu? E ia por mapas, por... Olha, cara, eu acho que essa foi a exposição que eu acho mais bonita que eu fiz, entendeu? Eu fizemos, pelo nome dele, acho que... A gente até já... Falava algumas vezes, se a gente conseguisse refazer, seria incrível, mas hoje em dia seria impossível porque a gente teve um orçamento generosíssimo, entendeu? Generosíssimo. A gente pôde trazer coisas de Cochabamba, entendeu? A gente mandou buscar uma pintura em Cochabamba, a pintura, não sei o quê. A gente mandou buscar uma coisa no interior da Colômbia, entendeu? Porque a gente queria uma peça, um anjo de um jeito ou não sei o quê, entendeu? E o Reina Sofia foi lá, sabe? Foi as condições de fazer e depois para o livro também, entendeu? Aliás, a versão do livro é mais completa porque a gente daí pôs como... A gente fez como a gente achava que tinha sido porque a gente não conseguiu todas as obras que a gente queria, entendeu? Claro que... Isso é normal numa exposição, entendeu? E ela tinha, então, esse primeiro momento que era essa grande paisagem, depois tinha essa série, era O Homem, então tinha retratos, tinha uma referência às pinturas de castas, trabalhos do Quítica, trabalhos do Rúlio Galan, trabalhos do General Idea, entendeu? Depois tinha uma parte fazendo um labirinto que era do Gabriel Orozco, aí uma série de retratos. e aí tinha a coisa da luta, que eram trabalhos mais políticos, entendeu? Assim, o Hélio Ticica, o Valtercio, o Naum Zenil, enfim, quer dizer, ela tinha essa estrutura e você sempre tinha umas caixas na parede assim que tinham os textos que você podia ir montando, você levava os textos com você, entendeu? E sempre pensando na América Latina dessa forma, assim como você falou do cartografia, que não pensando na América Latina de forma estanque, mas sim costurando esses vários agentes, esses vários tempos, né? É, entendeu? Quer dizer, tudo isso existe lá simultaneamente, entendeu? E tinha um... Tem mais... Era muito, ela era realmente... Eu fiquei... Acho que foi mesmo, eu fiz muitas, eu acho muitas, mas essa eu acho que ela foi a mais... É porque a gente... Ela foi, para a ambição dela, ela foi muito bem lograda, entendeu? Sabe? foi muito gratificante fazer e ver, entendeu? E repercutiu muito legal também, entendeu? Teve uma super repercussão, assim, abriu para outros projetos para todos nós, entendeu? E aí, logo na sequência dessa exposição, você começou a trabalhar na... se eu entendi corretamente, primeiro como curador do octógono, da Penacoteca, e depois você foi para a Curadoria-Chefe e depois para a Diretoria Artística. Então, assim, é claro que a gente sabe que essa entrevista poderia ser inteira sobre a sua relação com a Penacoteca de São Paulo, né? Então, eu queria que você contasse um pouco, Ivo, sobre essas passagens, assim, da curadoria de um espaço para a Curadoria-Chefe para a Diretoria Artística. E aí, tem uma outra coisa que eu acho importante também te perguntar dentro disso, você poderia falar um pouquinho o que diferencia ser curador de ser diretor de uma instituição, né? Porque são papéis diferentes e você que teve uma experiência larga nos Estados Unidos, você sabe que muitas vezes no Brasil tudo se mistura, né? Então, como é que você enxergou isso na Penacoteca? Como é que foi para você? Olha, bom, eu tive uma breve passagem antes, assim, só em termos de museu, eu passei dois anos no MAM, aqui em São Paulo, entendeu? Mas, na verdade, foi uma coisa muito breve, assim, porque eu peguei, eu tive que, eu tive não, porque é normal fazer isso, eu cumpri o programa do Tadeu, que era o diretor que me precedeu, entendeu? Mas eu saí antes de começar o meu, entendeu? Lá por problemas internos lá do museu, entendeu? Eu, na Penacoteca, fui a convite do Marcelo Araújo quando ele virou diretor em 2002, ele me chamou para se eu queria fazer um projeto de arte contemporânea lá, ele queria fazer muito um espaço para arte contemporânea e pensava, e propôs o octógono, que eu achei superincrível, entendeu? Porque o octógono tem uma... porque, veja, era a ideia, quer dizer, era levar a arte contemporânea, ou melhor, desenvolver um projeto de arte contemporânea num museu que é conhecido como o Museu do Século XIX, é o Museu de Belas Artes, ainda que ele não seja, a coleção é muito mais ampla e completa, tudo mais, mas era a necessidade, quer dizer, de afirmar o museu, isso que é a ideia do projeto octógono, é afirmar o museu como um espaço para arte contemporânea. A colocação desse projeto, que é o centro do museu, faz com que toda vez que você visita o museu, toda vez que você entra ou sai de uma sala, seja do acervo lá em cima ou de alguma das temporárias, você passa pelo octógono, então você veria a arte contemporânea, então você estaria o tempo todo nesse movimento do presente ao passado, do passado ao presente, dentro do museu, que era um pouco essa ideia. A segunda coisa era a ideia de projetos, quer dizer, de viabilizar projetos de artistas, que não são aqueles especificamente feitos no ateliê, e sim que são feitos especificamente para um espaço, ou algumas ideias que, diante do desafio de fazer para aquele espaço, podem ganhar uma forma final. A ideia era apresentar projetos e de como ir afirmando o museu e seu compromisso com a arte contemporânea, não apenas na exibição de arte contemporânea, mas também e sobretudo na produção de arte contemporânea, porque a arte contemporânea não se faz apenas no ateliê, no artista, é outra coisa, entendeu? Então, é importante essa coisa no sentido de viabilizar projetos, de pensar que os artistas propusessem projetos para aquele espaço. Então, é um jeito de entender também essa coisa, o sentido da arte contemporânea naquele museu histórico, que a gente tinha essa coisa. era muito legal porque eu ia para o bar e assim, o autógono eram três ou quatro exposições por ano, entendeu? Então, era legal porque eu abria um em janeiro antes de ir para o bar, quando começava o ano letivo, entendeu? Voltava no Spring Break, que era em abril, abria a segunda exposição, aí a terceira era em julho, eu já tinha voltado do semestre, entendeu? Depois do resto do ano eu ficava aqui, entendeu? Eu ia no segundo semestre, mas nunca ficava lá quando eu ia no primeiro semestre, ficava quatro, cinco meses, no segundo era menos tempo, duas, três semanas, então, durante os anos foi até que em 2006 ele... Mas o problema é que você vai se envolvendo em outras questões do museu, porque eu fazia as exposições lá e amigo do Marcelo, a gente conversava, eu conhecia a equipe, fui ficando, aí daqui a pouco um dia eu ganhei uma mesa, ficava lá, entendeu? Eu ficava lá, entendeu? Eu comecei a me envolver até que o Marcelo eu comecei... Ah, e aí eu também comecei a fazer outras pequenas, outras exposições, assim, o Marcelo eu preciso de um curador, faz... Era um artista lá do museu com a coleção, eu fazia ali, eu precisava fazer uma coisa sobre a Anel, por exemplo, entendeu? Aí eu fazia, aí o Marcelo eu falei, vamos fazer, você vira curador-chefe, então, entendeu? Aí eu fiquei de 2006 ao 2012 como curador-chefe, entendeu? Aí é uma coisa um pouco diferente porque passa a ser responsabilidade toda a coleção, entendeu? então, e, na verdade, eu acho que eu trabalhei duas frentes, assim, uma foi essa coisa de aumentar a... claro que haviam condições, o programa de aquisições, sobretudo de arte contemporânea para o museu, e a segunda questão foi fazer, foi reinstalar a coleção do museu. O museu tinha uma coleção, por muitos anos, que é uma instalação feita pelo diretor anterior, ao Marcelo, Araújo, era uma instalação assim, assim, meio por gênero, assim, natureza morta, retrato, nu, paisagem, histórico, e eu achava que fazia falta, assim, a gente nunca tinha em nenhum museu do Brasil uma instalação da coleção que começasse assim, primeiro vieram os viajantes, depois veio o Dom João VI com a escola, depois vieram os modernistas que brigaram, depois vieram os concretistas, depois... Uma ordem cronológica da história que ensinam para a gente. que você pudesse ver isso, me parecia fundamental. Eu sei que, num momento em que já estávamos desconstruindo qualquer forma de narrativa hegemônica, que era essa ideia de uma narrativa nacional, que era o que estava lá, mas acho que era importante fazer, tinha que ser feito. Foi feito, então esse foi um projeto que fiz como um curador. Quando virei diretor, a questão é um pouco diferente. primeiro que não é só uma questão de você tratar da coleção, é tudo mais. Quer dizer, eu era... Mas tem a ver com a coisa financeira, a coisa de recursos humanos, entendeu? Ixi, é completamente assim. E mais, como diretor, é difícil você ter tempo de fazer uma exposição. você tem que supervisionar a exposição dos outros, entendeu? Você fica fazendo as perguntas impertinentes que os caras não querem ouvir, entendeu? Como você já sabe, você já passou por aquilo, entendeu? Então, você é cruel como chefe, pergunta e põe o dedo no problema, entendeu? É um pouco isso, assim, você tem que... Você passa a ser... É, você tem uma coisa que é o todo dela, entendeu? Você fica preocupado não é apenas com a harmonia artística da coisa, ou do projeto, a coerência ou consistência do projeto, de pesquisa, de exposição, o projeto de difusão, os programas educativos, é muito mais que isso, entendeu? Assim que ele tem. É pensar se vai dar ou se não vai dar, entendeu? Se priorizar, saber determinar prioridades, entendeu? Agora, Ivo, caminhando aqui para o final, eu queria te fazer só mais uma ou duas perguntas antes de mostrar as imagens que você escolheu e uma delas tem a ver um pouco com a sua experiência com o ensino, porque em dado momento, claro, você comentou sobre a experiência no Barrett College e você falou também uma coisa que eu acho muito interessante, especialmente, claro, porque sou de uma outra geração, você falou que naquela época todo mundo queria fazer o curso de curadoria e virar curador e você falou que hoje em dia todo mundo simplesmente é. Então, eu queria te perguntar, são duas perguntas dentro de uma, eu tenho essa infeliz mania de fazer isso, mas eu era para te perguntar assim, primeiro, o que você acha essencial para um curador, já que você também deu tanto tempo de aula, o que você acha essencial? e o que você acha também desse boom de curadores no Brasil e vou dizer especialmente em São Paulo, nos últimos cinco, dez anos, eu diria mais nos últimos cinco anos que nos últimos dez, o que você acha, já que você vem também de um momento, de uma geração que eu sinto que é a primeira geração que foi nomeada enquanto curador, eu ouvi, entrevistei várias pessoas, sei lá, o Paulo Sérgio Duarte eu entrevistei já, ele fala, não, de repente, eu fiz uma exposição e de organizador de exposição virei curador, e tudo bem? O que você acha que é essencial para um bom curador ou curadora? O que você acha dessa proliferação enorme no Brasil? Olha, a proliferação eu acho que é natural, entendeu? Eu posso falar assim, ainda, na base na experiência do Barb, eu era do comitê, do que eles chamam Graduate Committee, comitê de graduação, a gente, é que escolhia os alunos que entravam, entendeu? Selecionava os alunos todo ano para o programa, entendeu? E é muito interessante que nos primeiros anos, no terceiro ano que eu, é, no quarto ano que eu estava lá, eles já me convidaram para ser desse comitê, entendeu? E aí eu comecei a ver os alunos, os alunos que, no começo, naquele tempo, estavam se apresentando, eram alunos que vinham assim, ou de programas de história da arte, ou de programas de estúdio, de formação de artistas, de cultural studies, literatura comparada, entendeu? Assim, isso era a média, né? No final, em 2007, que foi o último ano que eu dei aula, foi de 96 a 2007, o último ano que eu dei aula, era interessante que nos dois últimos anos, nos dois últimos comitês, por exemplo, os alunos, eles vinham de, por exemplo, tinham alunos de museum studies, claro, entendeu? Tinham alunos de estudar lá, tinham, mas era assim, a maioria, tinha um grande número assim que vinha de administração, entendeu? Assim, no sentido de, por quê? Eram pessoas ligadas, assim, por exemplo, tinham candidatos que vinham financiados, porque eles já trabalhavam numa galeria e a galeria queria formar um diretor completo, que escrevesse o texto, que fizesse o Studio Visit, que montasse a exposição, entendeu? Sabe assim? Eu acho que tem isso, assim, né? A coisa acho que piorou ainda, hoje em dia, assim, antes da pandemia, eu lembro de mim restaurante ter curador de vinhos, entendeu? Era o sommelier, por que ele precisa de curador? Chama-se sommelier quem conhece os vinhos, entendeu? Uma coloria de culinária, entendeu? É um chefe, ele faz, por que ele precisa da palavra curador? Entendeu? E mais, tem um programa de curadoria aqui numa escola em São Paulo que ela mostra, ela anunça, o cartaz, é uma vitrine, entendeu? Com um modelo vivo, o que é isso? Fazer vitrine, curadoria, entendeu? Eu tenho resistido muito, eu acho que, primeiro, eu acho que curador é uma, no português, como no espanhol e no italiano, o verbo ser pode ser ser ou estar, você não é curador, você está curador, você está responsável por uma tarefa, você está responsável por uma exposição, entendeu? Você não é, você tem, o que que, agora, vamos lá, o que que te permite estar? Então, aí é uma questão de formação, entendeu? Eu ainda acredito na clássica história da arte, entendeu? Eu acho que é isso mesmo, mas acho que é possível, sim, entendeu? Outras, outras, é, outros backgrounds, entendeu? Seja em filosofia, história, antropologia, seja lá o que for, acho que é possível, entendeu? Aí, eu acho que a segunda coisa é o olhar educado, você precisa saber olhar um trabalho, entendeu? Você precisa estar inteirado, entendeu? E não é do que falam para você, é do que você vê. Então, na verdade, é o seguinte, quer dizer, na verdade, por que que eu escolhi isso? É porque, é porque o seguinte, eu não sabia bem para que que você queria saber que imagens, assim, então, eu escolhi, assim, coisas que, assim, o Matisse, sem dúvida alguma, é um artista que mais está, se não é o mais, é um dos que mais eu gosto, entendeu? Assim, acho um artista inacreditável, entendeu? Assim, acho que é o que mais me emociona, eu, quando vejo, assim, eu sento na frente, ficou horas, eu choro, acho que é uma coisa, assim, mas, mas, sobretudo, o que eu, e aí eu te mandei aquela outra imagem dele sentado na cadeira de rodas, entendeu? É porque é o seguinte, eu acho que essa coisa do Matisse, é porque ele é o exemplo, entendeu? Assim, numa coisa que eu acredito na arte, entendeu? que a arte é a libertação, entendeu? quer dizer, ela, é, o que eu sempre encontrei, assim, quer dizer, e me interessam os artistas, entendeu? Assim, é ver a audácia, a ousadia, seja de uma pequena forma, de uma grande forma, entendeu? Mas é a audácia da imaginação, a liberdade da criação, entendeu? Assim, e o que eu acho incrível, né, é que se você compara o Matisse com o Picasso, que são os dois grandes heróis do século XX, da arte moderna, né, quer dizer, você olha o Picasso, né, os retratos dele do final, são angustiados, torturados, ele está infeliz, ele está broxa, ele está horroroso, ele se faz uma caveira, né, enquanto o Matisse, né, para o seu lado, ele está sentado numa cadeira de rodas, paralítico, né, ele ficava pintando as folhas, depois ele recortava, né, e as enfermeiras faziam, ele falou, cola para cá, cola para lá, assim, quer dizer, é incrível como esse cara tem uma liberdade, e ele liberou ali naquele final, naqueles últimos anos, os papéis coletes, ele libera a pintura moderna, pronto, entendeu? Ela pode ser qualquer coisa. Então, essa imagem, essa imagem é a minha tela de computador, esse é talvez um dos quadros, por isso que eu pensei, os quadros, os artistas que eu gostava, os quadros que eu gosto, e não quis também, para não causar ciúmes, escolher nenhum artista contemporâneo, para os amigos, os inimigos, não se divertirem, entendeu? Mas esse é um quadro, esse é um quadro do Guido Renni, chama-se Atalanta e Epomenes, é a versão que está no Museu do Prado, é um quadro, eu fiz uma exposição chamada O Desejo na Academia, que foi na Pinacoteca, e que tinha a ver justamente com essa mudança do olhar, de um olhar que se lançava sobre a história da arte, a partir do homerotismo, do feminismo, tinha uma coisa, e sobretudo olhava a produção do século XIX, foi a minha fascinação. Bom, esse é o Guido Renni, que é um pintor barroco italiano, o quadro tem duas versões, eu acho ele, eu posso ficar horas olhando ele, assim, entendeu? O rapaz é maravilhoso, a moça é guida, mas ela é linda, ela é linda, esse planejamento rosa e esse planejamento cinza, essas diagonais, todos da composição, a mão, a gestualidade, o pé, a perna levantando, quer dizer, é uma coisa assim, porque a história é uma corrida, eu vou contar qual é a história do quadro, então, porque é isso que faz o quadro, a Atalanta, que é essa moça aqui, era uma, a filha de um rei lá, entendeu? Ela queria, ela era virgem, e ela queria, o pai queria que ela se casasse, mas ela não queria se casar, ela achava que não estava no programa dela se casar, entendeu? Então, o pai, ela prometeu, mas ela era uma grande esportista, ela era caçadora e corredora, enfim, então, ela falou, olha, eu passo um desafio, o homem que correr mais rápido que eu, eu caso. E ela, então, foram aparecendo pretendentes, entendeu? E ela corria, ela dava vantagem para o cara sair na frente dela, entendeu? E ela ia correndo, quando ela ultrapassava o cara, ela ia com uma lança e matava o cara. Você não serve, te ultrapassei, tchau, entendeu? Aí, o Hipomenes, que é esse rapaz aqui, gostava dela, era apaixonado por ela, tinha interesse por ela, entendeu? Mas sabia qual era a prova que eu precisariam que eu precisaria passar. Então, Afrodite, a deusa do amor, se apieda dele e fala, desafia e toma essas maçãs e dá a ele três maçãs de ouro, entendeu? E ele, então, desafia e, cada vez que ela chega perto, ele joga uma maçã de ouro, ela para para pegar e ele ganha a corrida. Mas ela já está apaixonada por ele, entendeu? Talvez até ela já estivesse, diz a lenda, que talvez ela já estivesse, por isso que ela caiu na brincadeira dele, assim, entendeu? Tem toda... Aí eu vou saber. Mas a história é linda, porque o que acontece, tem a S.F. e a S.P. Você vê ao fundo as pessoas assistindo a corrida, na parte de núpcias. É que é o seguinte, eles, então, se casam, tem o casamento deles, as famílias, todas muito felizes que finalmente ela ia casar, e aí eles vão passar, eles escolhem passar a noite de núpcias, eles estão passeando numa floresta e eles passam a primeira relação deles, a primeira noite de núpcias, num templo que tem numa floresta, no meio de uma floresta. O problema é que Zeus, que é o deus do chefe dos deuses, fica muito enciumado do amor deles, entendeu? E do desrespeito que foi, sente-se insultado por eles irem lá transar a primeira vez na casa dele, entendeu? Zeus. E transforma os dois em leões. E eles são, como dois leões não ficam juntos, eles não ficam juntos, entendeu? Mas, Sibeli, que é a mãe de todos os deuses, e que é a natureza, dá uma chamadinha em Zeus, então pega os dois leões, não desautoriza o filho, mas pega os dois leões e eles conduzem a carruagem dele para sempre, dela para sempre. Mas é que eu acho que tem uma coisa também dessa coisa da arte, da disputa, mas também da coisa que é essa da ilusão, da coisa que te atrai, que você vai a maçã de ouro, sabe assim, entendeu? a beleza, enfim, é um quadro lindo, assim. Com certeza, lindo, lindo. E aqui a nossa terceira, quer dizer, a quarta... É, é a quarta e mais, mas é assim, quer dizer, é uma coisa... É o seguinte, eu sempre me faço... Como eu te disse, a minha questão é o olhar, eu acredito que se a gente tiver um olhar educado, a gente consegue batalhar por tudo que a gente quer ir por uma vida... E é a base de uma vida melhor, é a roupa bem limpa e bem acabada, é bem feito, é o ônibus bem limpo, bem tratado, o móvel bem desenhado, a embalagem bem feita, é tudo uma questão de olho, é design, entendeu? Mas, então, eu sou fascinado por essa coisa do olhar, entendeu? A experiência retiniana e é um assunto que me interessa muito, mas sempre me fascinou, assim, eu sempre fui fascinado, isso desde moleque, por viajantes, entendeu? As pessoas, e por geografia também, outros lugares, outras paisagens, sempre me interessou. E eu sempre imaginei que a coisa mais fantástica, entendeu? Que deve ter sido, foi a primeira vez que um europeu, eu imagino assim, baixou lá na Baía de Guanabara, assim, na Baía de Botafogo, ali, assim, e estava, eles chegando do mar depois de 90 dias com piolhos, suados, aquela índia arada pelada, tudo lá, assim, esperando eles descer, assim, esse, eu imagino o que foi esse primeiro olhar, dos dois lados, tanto para um quanto para o outro. E nesse momento cessou toda e qualquer inocência, acabou, entendeu? Porque a partir desse momento um quis ser o outro, um quis ser o objeto de amor do outro. E eu acho que é isso aí, esse quadro é sobre isso, essa ilustração do Márcio, dos viajantes aqui no primeiro, olhando uma lagoa no interior da Bahia, quer dizer, essa visão do paraíso, quer dizer, que era descobrir a América, mas eu acho, enfim, isso foi em todos os lugares, porque eu acho que toda vez foi na América do Norte, na América do Sul, foi na Oceania, foi, quer dizer, quando a Europa sai, quer dizer, é claro que ela sabia que já tinha a África, já tinha o Oriente, assim, quer dizer, mas eu acho que no caso da América e da Oceania, esse olhar ali, é assim, coisas que se viram, entendeu, assim, é uma coisa que, putz, é uma experiência que eu queria ter, eu queria ter uma, ver uma coisa que mudasse para sempre, eu acho que é essa coisa, assim, eu acho que isso que é o que eu estarei, estou sempre buscando na arte. Ivo, antes da gente se despedir, eu te agradecer, assim, para essa conversa incrível, queria só partir aqui para o nosso momento final, que é essa pergunta surpresa, como eu te falei, cada sete curadores que eu entrevisto, eu giro essa pergunta, você está aqui fechando um número cravado, assim, você é um curador que eu entrevisto. Nada, você é o 90 que eu entrevisto. Ah, tá bom, ah, bom, pensei que fosse o sé, não, achei o sétimo, era o sé da pergunta número 7, entendeu? você está quase, essa pergunta vai até o 91, depois do 92, eu vou girar de novo. E acho que mais uma vez, enfim, como você passou por muitas instituições, eu acho que essa pergunta vai ser interessante de fazer. Eu queria que você me dissesse uma instituição de arte, e aí assim, instituição de arte no sentido mais amplo possível, pode ser uma instituição que ainda existe, que não existe mais, pode ser no Brasil, pode ser no exterior, uma instituição de arte que você admire muito, e por quê? Não vale as instituições pelas quais você passou, não tente dar o golpe, não venha falar de arte na poteca, não venha na aula. Não, assim, eu adoro milhões de museus, assim, tenho fascinado, mas eu tenho um museu, um museu que eu conheci, eu já tinha ouvido falar dele, e eu o visitei em 2013, que é o Petey Rivers Museum, em Oxford. Você já deve ter ouvido falar, para mim é o meu museu mais fantástico de todos, porque ele é ainda uma Câmara de Maravilhas, entendeu? Ele tem as vitrines organizadas, como, assim, sabe, todos os modelos de atitos do mundo inteiro, todos os modelos de pente do mundo inteiro, todas as formas de maquiagem do mundo inteiro, mas em uma instalação que é século XIX ainda, entendeu? É o museu mais fascinante que eu já visitei. Eu fui a Oxford uma vez por quatro dias participar de uma cátedra lá. Eu saía do programa, eu ia lá nesse museu, entendeu? Eu fui quatro dias seguidos lá para ver, porque eu não conhecia, eu fiquei apaixonado por ele, assim, e nunca me esqueci, entendeu, assim, esse, para mim, é o museu mais fascinante, mas isso é porque, assim, é das coisas que eu gosto, porque tem, é sobre, assim, tem tudo quanto é objeto produzido pelo homem, todos, 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 até Badulak, inutilidades, estão lá, entendeu? De uma tal forma, e organização, claro que tem essa coisa, ele é super criticado, porque tem essa visão, entendeu, darviriana, não sei o que, não sei o que, eu, não, não, por favor, não mexa, entendeu? É um entretenimento, assim, para malucos como eu, eu acho que ele, assim, eu fico pensando, eu, assim, eu sou meio acumulador, eu tenho um problema, assim, entendeu, de coisas pequenas, sobretudo de coisas pequenas, eu gosto muito de coisas pequenas, entendeu? E lá você tem, assim, a parar, instrumentos musicais, entendeu? parte de armas, nossa, é fascinante, fascinante, o que tem de armas no mundo, mas assim, coisas da, os caras tem coisas assim, vindas da África, coisas vindas, sei lá, de uma ilha no meio, que já está subindo lá, então, do lado, aí eles explicam, por exemplo, como é que eles arrumaram, eles explicam que nessa ilha, onde tem essa arma, o oceano está subindo, subindo pelo aquecimento global, entendeu? É incrível esse link, entendeu? assim, mas é isso, esse para mim é o melhor, é o museu maravilhoso. O Ashmolean também, em Oxford, é muito impressionante. Ivo, queria te agradecer muito pela conversa, foi muito bom poder pesquisar, mas sua trajetória, te escutar também e aprender, e queria dizer também que, claro, enfim, expressar aqui minha admiração, assim, muitas coisas que você fala, de interesse amplo, com a imagem, com a arte, com a história, eu compartilho totalmente disso, e queria dizer também que, enfim, uma coisa que eu tenho falado para todos os curadores, que são algumas gerações acima da minha, e acho que é um fato, a gente tem que verbalizar isso, registrar também, e agradecer aí pelo percurso todo também, porque é por pessoas, divido a pessoas como você, e Paulo Sérgio, que a gente falou muito rápido, e alguns outros nomes que a gente falou aqui também, que uma geração mais jovem segue fazendo curadoria, e uma geração mais jovem até ansiosamente faz curadoria também, cada vez mais jovem, cada vez de mil maneiras agora, a gente nem falou sobre isso, mas enfim, com a internet, etc., com o Google, enfim, cada um ao seu jeito. Ah, é um. Então, eu queria só te agradecer muito mesmo, e desejar agora que a exposição da Beatriz seja um arraso também, seja uma experiência também do prazer, do Eros, como você falou aí no final. E é isso, brigadíssimo por tudo. Eu que agradeço, adorei a conversa mesmo, o Rafael, foi uma conversa muito boa, foi muito boa, é bom lembrar as coisas, tem uma coisa que me emocionei em vários momentos, entendeu? De recordar aí, acho super legal, e também, ah, é legal que a gente não falou muito dessas coisas, porque eu acho que a gente, mas é assim, é uma coisa de, de um certo, esse modelo, né, que para mim, eu até há pouco tempo precisava de um novo universitário cada vez que aparecia um novo software, entendeu? assim, entendeu? Então, me assistente, assim, tinha que me ajudar, mas o que eu, porque pela pandemia tem essa coisa de usar a rede, né, assim, e o que eu fiquei impressionado, que eu achei incrível, assim, é que, por exemplo, assim, eu fiz alguns cursos, assisti algumas, algumas conversas, assim, e de repente eu percebia que eu estava com gente do Brasil inteiro vendo aquilo naquele mesmo momento, até que um dia não, tinha gente do resto do mundo olhando aquilo, tinha gente que já devia estar dormindo, entendeu? Mas estava ligado lá, assistindo a conversa com um artista lá, entendeu? Sabe assim? E que é incrível isso daí, é um outro lado, entendeu? É um outro aspecto da questão. Mas, olha, eu adorei a conversa, adorei, muito obrigado mesmo, foi muito bom, achei super, super bom, tá bom? Ótimo, a gente está em contato. Com certeza. Para quem assistiu até aqui, essa foi uma conversa com o Ivo Mesquita, curador, que vive em São Paulo, então a gente agradece a sua presença virtual, seja vendo esse vídeo, seja ouvindo via podcast, e fico com o convite aí para ver as outras entrevistas nesse canal, então super obrigado e até uma próxima. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.